Salve, gordinhas e gordinhas da família C.A. Tudo bom com vocês? Começando mais um C.A. Responde. E sim, por que será? Porque batemos a meta dos likes! Muito obrigado, muito obrigado. E desde já, a meta desse vídeo é quanto, gordinha? 500 likes. Então, assim que bater a meta, nós faremos outro. Só que dessa vez, nós escutamos vocês, nós iremos pegar perguntinhas aqui, ó, dos comentários. Então vai lá, deixa seu comentário diferente do que as pessoas já perguntaram pra gente fazer o próximo assim que bater a meta. Dessa vez, nós iremos fazer pelo Snapchat. Mas nós vimos o que vocês comentaram sobre isso. E também vimos que quase ninguém me enviou perguntas por lá. Então nós pegamos perguntas do Facebook dessa vez, tá bom? E lembrando que são vídeos quase todos os dias. Ou todos os dias. Às 7 horas, horário de Brasília. Demorou? Bora começar as perguntinhas. Bora! Pergunta do Matheus de Souza Maciel. Salve, casal América! Gostaria de saber qual a comida preferida de vocês, tanto aí nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Iabe, não vale chocolate. KKKKK. Abraço, gosto muito de vocês. Valeu! Abraços, Matheus! Abraços! Não pode chocolate, hein? Pra mim, do Brasil, a comida que eu mais gosto é o nosso arroz e feijão com um bifinho. Porque eu tô com saudade disso. A minha mãe rologou praga em mim. Quando eu vim pra cá, ela falou, você vai sentir saudade do seu arroz e feijãozinho que a mamãe faz. E aconteceu! Tô perdoado! Comida daqui, cara, o stuffing. Que é uma coisa que é muito feita aqui no Thanksgiving e no Natal. Minha comida brasileira preferida, provavelmente é ou pizza brasileira ou coxinha de frango com catupiry. E a minha comida americana favorita, eu acho que é French Toast. French Toast, literalmente, é torrada francesa em português. Mas não é torrada, tá? É um pão que você coloca ovo e canela e algumas coisas doces e maravilhosas. E você coloca na frigideira. E depois, por cima, você coloca xarope de maple e manteiga. É uma delícia. É tradicional no café da manhã. Eu adoro, adoro. É horrível. É muito bom. É horrível. Muito bom. Pergunta do Murilo Luiz. Gordinho, se alguém da família, sei lá, fabricasse produtos como o manga Casal América aqui no Brasil e vendesse, vocês iriam aceitar a parceria? Canecas, por exemplo. É muito difícil responder isso porque hoje em dia é bem difícil você ter alguém de confiança à distância. Mas é claro que nós gostaríamos muito de ter nossa lojinha e poder enviar coisas pra vocês. O fato de ser distante também é complicado porque eu quero estar presente e ver como tá recorrendo, como tá sendo as entregas. E de longe o acesso é difícil. Eu até tenho ideias de camisetas, de canecas. Eu tenho algumas ideias... De velhos? É. Eu tenho algumas ideias de produtos que eu gostaria de vender pra vocês. E eu acho que eu ia me divertir muito criando essas coisas. Mas, infelizmente, parece que por causa da distância não dá pra fazer isso agora. Até abrir aqui é bem complicado pelo conta das taxas, dos impostos, né? É muito ruim. Seria muito caro pra vocês uma blusa nossa. Pergunta do Felipe Alves Silva. O que vocês acham da animação Rei Leão da Disney? Para vocês, ela está entre as 5 melhores animações da Disney. Eu não sei se ele tá entre os top 5, mas com certeza o Rei Leão, cara, é um desenho muito bom e muito emocionante. Eu assisti Quando Era Moleque no cinema. Eu assisti esse filme no cinema. Uau! Você é velho mesmo? Obrigado pela sua... Eu acho que existem outros filmes muito bons que são melhores, assim, talvez, que o Rei Leão. Por exemplo, Procurando Dory, Procurando Nemo, até mesmo Moana, que saiu recentemente. Infelizmente, eu não conheço muitos desenhos da Disney. Mas, dos desenhos que eu conheço, eu acho que os melhores são ou Procurando Dory ou Moana. Mas eu gosto muito do Rei Leão. Eu curti demais quando eu assisti esse desenho. E, na verdade, eu gosto de praticamente todos os desenhos da Disney que eu já assisti. Para mim, ele tá no top 10. É, para mim, tá no top 10. Pergunta do Tiago Ribeiro. Vocês já pensaram em mudar para uma cidade que tem uma comunidade brasileira maior? Bom, Tiago, com certeza nós já pensamos em nos mudar para outra cidade. Nós gostamos de Nashville, mas não é a melhor cidade para imigrantes. Nashville é muito bom para estudantes e muito bom para música. Para quem tem banda, para quem gosta de música. É muito bom para isso. Talvez para o estado da Califórnia seria legal a gente ir. Ou talvez Flórida, que tem muito brasileiro lá também, comunidade de brasileiros. Não sei, cara. Não sei. Isso depende do futuro. Só a Deus pertence o nosso futuro. Mas a gente tem muita vontade, sim, de se mudar. Sim. Pergunta do Charles Barros. Qual a melhor e a pior coisa de se morar em Nashville, Tennessee? Observação. Não conta o Friuda. Pois é. Se fosse uma opção, o Friuda não estaria hoje tanto, porque eu já me acostumei. Uma coisa boa. A taxa de imposto que é colocada nas coisas não é tão ruim quanto a outros estados. Assim, a pior coisa para mim é não ser tão aberto ao imigrante aqui. Apoio do imigrante aqui. Até tem um pouco mais do que em outros lugares, mas poderia ter mais. Para mim, uma das melhores coisas é que em Nashville tem muitos restaurantes bons, com cardápios criativos. Eu gosto disso, porque eu amo comida. Eu acho que provavelmente a pior coisa é a atitude de algumas pessoas em relação aos imigrantes e outras minorias. Infelizmente, muita gente daqui do Sul tem uma mente e uma cabeça muito fechada. Pergunta do Marcel Augusto. Dan, gostaria de saber se vocês têm ideias de preços de banho e tosa aí nos Estados Unidos e se profissões relacionadas a pets são bem remuneradas. Abraços! Qualquer profissão que tenha a ver com animais realmente tem sucesso aqui. Você vai encontrar empregos, você vai ganhar bem, você vai se dividir. Muita gente aqui tem animais de estimação. Então, é muito fácil arranjar trabalho nessa área. Muita gente que trata os animais como um filho, né? Como um carinho. Igual a gente. Mas tem muita gente também que, né? É, às vezes dá até, sabe? Vontade de falar pra pessoa que ela tá fazendo errado. Porque deixar o cachorro no frio de menos nove na sacada não é legal. Pergunta do Ivan Pita. Qual o custo de vida de vocês? Exemplo, feira, luz, etc. Eu quero falar uma coisinha. Eu gostei muito do seu sobrenome. Pois aqui, Pita significa um certo tipo de pão. E eu gosto muito desse tipo de pão. Se morássemos só eu e a Abby, o custo seria mais baixo. Mas, como todos sabem, nós moramos todos juntos aqui. E, em média, por mês, com água, luz, condomínio, carro, comida, enfim, tudo. Internet. A média de 3 mil a... 3.500. Por aí, ok? Pergunta da Fernanda Costa. Você acredita que as pessoas mudam? Eu, com certeza, acredito que as pessoas mudam. E muito. Eu já mudei muito na minha vida. Antigamente, eu era outra pessoa. Realmente, vocês não me conheceriam se vocês me víssem assim como eu era. Ela não era casada com um imigrante. Se vocês conhecessem ela de noite. Eu era outra pessoa. Hoje em dia, às vezes, eu olho fotos antigas minhas e eu penso... Quem é essa pessoa? Quem é? Eu não conheço ela. E eu sei que muita gente que eu conheço já mudou. Algumas pessoas melhoraram. Algumas pessoas nem tanto. Falou tudo, gordinha. É. Falou tudo. Só falar que eu também já mudei muita coisa. E muita coisa por conta dela, gente. Assim, que ela me mudou meus pensamentos. De um jeito bom? Sim, de uma coisa ruim que eu pensava pra uma coisa muito boa. Mua! E é aquilo, né? Uns mudou pra bem, outros mudou pra mal. E como mudam, viu? Pergunta do Alan Vernalha. Dan, você tem vontade de voltar ao Brasil? Se fosse pela segurança, economia e o bem-estar que eu tenho aqui, com certeza não. Mas, se fosse pela cultura, se fosse por outras coisas que o Brasil tem de melhor do que aqui... Tipo a comida. A comida eu acho melhor do Brasil do que aqui em algumas coisas, as outras eu acho mais gostosas aqui. Enfim, com certeza eu iria voltar pro Brasil se a economia fosse boa, se essas coisas fossem boas. E eu concordo com eles. Se a economia e a segurança fossem melhores no Brasil, com certeza eu gostaria de morar aí com vocês. Porque eu adoro o país de vocês. Principalmente a cultura e a comida e as praias. E a língua, né? Sim, eu amo a língua portuguesa. Pergunta do Mario Moraes Neto. Pretende fazer um canal de games? Isso é uma coisa que a gente às vezes até conversa, porque isso é um sonho que eu tenho. Além de ter o nosso canal juntos, eu queria ter o meu canal de games. E a Abby participando de algumas séries, que ia ser muito interessante em jogos de terror, em jogos de multiplayer, um jogando contra o outro. A gente tem muita vontade. Mas hoje eu não tenho um setup tão bom pra fazer isso. Não tenho mesmo. Eu não tenho consoles da geração. E editar tudo sozinho. Vídeos de games e esses, eu não teria mais tempo nem pra comer. Então, no futuro, a gente quer muito. Vamos ver se vai dar certo. É um sonho que eu tenho muito grande. De ter um canal de games. Ah, desde 2010. Pergunta do Leandro Seco. Cara, vocês pretendem um dia morar só você e a Abby? Com certeza. A gente não quer viver aqui o resto das nossas vidas com a minha sogra. Não que ela não seja uma boa pessoa. É. Mas a gente quer o nosso espaço. A gente quer ter o nosso cantinho. Privacidade. A gente quer ter mais privacidade. Sim, eu concordo. Ah, mas não vai ser só nós dois. Vai ser o barco também, viu? E o futuro é desprender se tiver filhos ou se também não tiver. A gente não sabe. Já temos um filho. Ele tem quatro patas e bastante pelo. Essas foram as perguntinhas de vocês. Não se esqueçam que a meta de likes desse vídeo é... 500. Assim que bater, estaremos fazendo outro vídeo do C.A.Responde de perguntinhas que vocês deixarem embaixo com a hashtag C.A.Responde e deixam coisas que a gente não respondeu ainda, ok? Ontem foi um vídeo sobre algumas atualizações que tiveram sobre a saúde da Abby. Vamos lá com o referir também. Vai aparecer aí no final todos os últimos vídeos. Redes sociais estão aparecendo aí. Segue lá que a gente tem feito muitas lives também no Facebook. E se você quiser apoiar o nosso canal, de alguma maneira, aonde que é? No Patreon. O link está na descrição. E gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui e colocar nos comentários? Hashtag AmoPizza. É óbvio que ela ia falar algo com comida, não é mesmo? Era basicamente isso, né? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Vista logo. E tchau. Tchau.